Em um determinado momento, eu me encontrei numa mesma janta com o Elton Saldanha e ele queria uma faca, eu não fazia faca, ficou um troço meio complicado, meio nebuloso, e o Barbachan, que era o cara que fazia essa janta, ele falou assim, vamos fazer assim, na última janta do ano, tu traz uma faca para o Elton Saldanha e ele vai te trazer uma música, e a gente fez um combinado ali, e realmente foi, no final do ano eu levei uma faca, ele trouxe uma banda inteira, então essa música que o Elton Saldanha fez para mim, ela acabou sendo gravada, já era uma combinação nossa, que ela iria sair num CD, e saiu num CD Tia Amigos, e começou a ser muito vinculada nas rádios, foi uma música que também caiu no gosto popular, e isso é uma, na internet hoje, em dias de internet, tinha uma viralização, né, dentro do mundo gauchesco, e acabou também que vários artistas nessa onda do Elton Saldanha me homenagearam com letras e músicas, e hoje a gente tem lá, sei lá, 40 letras e músicas feitas para mim, temos um CD editado, um, depois não cumpre todas as músicas, tivemos que editar outro CD, hoje tem muitas músicas só na internet, que não estão no CD também, porque o CD é uma mídia que meio que saiu de linha, mas é uma coisa muito interessante, é uma onda, assim, das pessoas quererem, então tem pessoas que me encontram, às vezes, na rua, tá, tu é o Cássio e tal, achei que tu nem existia, achei que era só uma coisa de música. Então, Cássio, sei lá, ai mei...